Olá amigos do canal questione-se, tudo bem? Gente, dois temas que eu trouxe aqui, quis colocar em um vídeo só. O presidente de El Salvador foi reeleito com aproximadamente, até onde eu vi, estava 85% para ele. Então, maioria esmagadora, né? E o que ele fez assim de tão diferente que está surtindo tanto efeito eleitoral para ele? Nós vamos contar aqui durante esse vídeo. Inclusive, ele falou do Brasil. E por tabela, eu vou mostrar para vocês o que ele falou do atual presidente do Brasil. Bom, mas também existe uma entrevista que vai acontecer, que já era esperada, de Tucker Carlson, sabe com quem? Nada mais, nada menos que Vladimir Putin. O Ocidente vai ter a oportunidade de ouvir o outro lado. Porque hoje, apenas temos a mídia falando o lado que os Estados Unidos defendem, né? Joe Biden, a Ucrânia. E agora vai ter o outro lado também, né? E sem tomar partido nenhum aqui. Então, existem dois lados de qualquer história. E o que estava acontecendo? Qualquer coisa vindo da Rússia está proibido. E vai ter agora Tucker Carlson, só que ele está mexendo num vespeiro que ele vai se tornando cada vez mais alvo, né? Então, Tucker Carlson aí, ele está mexendo com um vespeiro muito perigoso. Para no mínimo dizer aqui para vocês, tá certo? Então, eu quero mostrar aqui na tela para vocês essas matérias. E vamos conversar sobre isso. Eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Gente, nós estamos lutando aqui contra o Shadowban, né? E contra um sistema que está desinscrevendo as pessoas automaticamente do canal, né? O canal questiona se ele chega ali, ele beira... Ele cresce, ele beira um milhão, aí começa a tirar todo mundo. Então, eu chego ali no relatório e está assim. Os últimos 28 dias, né? Menos tantas pessoas saíram do canal. Então, é realmente assim, surreal o que está acontecendo. Então, eu conto com todos vocês para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, tá bom? E lembrando que no dia 17 de fevereiro, né? Eu vou fazer aí o... vai ter a Loteria Federal, né? E eu estou fazendo o quê? Uma rifa. Se você quer participar, tem o primeiro link aqui na descrição. Ainda dá tempo de você participar da rifa. Para ganhar 5 mil reais no Pix, que eu mesmo vou fazer. Eu e meu amigo Alisson estamos fazendo essa rifa. Então, não tem segredo nenhum, né? Não tem esquema, sou eu que vou fazer o pagamento. Vamos fazer uma live no Instagram, que é esse Instagram aqui, ó. Para fazer o pagamento e mostrar o vencedor. Então, primeiro link na descrição, você tem a chance aí de vencer. Combinado, gente? Bom, vamos lá começar aqui, ó. Eu quero fazer uns comentários sobre essa questão do Tucker Carlson. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, ó. Tucker Carlson, né? Esse cara, ele está mexendo num vespeiro já faz tempo. Faz tempo que ele está mexendo num vespeiro e é um cara de coragem. Porque hoje, gente, o jornalismo, aquele que a gente achava que existia, morreu. Morreu completamente. O jornalismo investigativo, ainda quando envolve política, E misericórdia, já foi para o espaço faz tempo. Aquele que se arrisca a fazer, se torna alvo de todos os lados possíveis. Daqui a pouco, vocês vão... Escreve o que eu estou falando. Daqui a pouco surge alguma coisa, um escândalo envolvendo o Tucker Carlson. A acusação disso. Olha, ele olhou para a mulher tal, ele fez isso. Vai começar a pipocar um monte de coisa. Fica olhando, eu estou te falando. E Tucker Carlson, ele vem colocando o dedo na ferida do Estado Profundo Americano. E aí, ele foi até lá. Agora, segundo informações, é que ele está em Moscou, desembarcou, Para tentar entrevistar o Vladimir Putin. E não que o Putin seja santo, tá, gente? Mas é o que eu digo para vocês. Tem dois lados, uma história. E as guerras são feitas e quem sofre é o povo. O político fica lá, ó. Atrás da mesa, não vai para a guerra, né? Fica atrás da mesa só dando ordem. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E quem vai perdendo a vida? O povo, soldado novo, né? Dezoito, dezenove anos. E assim vai. Essa é a realidade. Então, Tucker Carlson, o ano passado, ele já foi avisado, ali por tabela, Que ele já era um alvo. E que ele corria risco. Olha só. E que ele corria riscos. Riscos, vamos falar assim no plural. Riscos. E com essa decisão dele, ele mexe com um vespeiro muito grande, muito forte, né? Com uma gama de, vamos dizer, inteligência espalhada. E porque ele está fazendo algo que a imprensa não faz mais, né? Que não faz. Que quer apenas conduzir a narrativa oficial que os regimes determinam. Porque quem bota a grana, quem determina, etc. É esses e acabou. Só vai ser aquilo. Então, ele... Essa vai ser a entrevista da década? Ou do século? Promete ser bombástica. Pode ter certeza disso. E o Tucker Carlson, ali na Rede X, o antigo Twitter, ele está com um alcance, assim, incrível. Realmente incrível, tá? E já tem lá os posts, né? Até com vídeos antigos dele e tal. Falando aqui, ó. Da última vez que Tucker Carlson tentou entrevistar o presidente russo Putin, ele disse que a NSA, sob a administração de Biden, estava espionando seus e-mails. E os vazando para a mídia. Então, veja. Lá no ano passado, ano retrasado, começou esse burburinho. Ele vai entrevistar, ele vai entrevistar, vai entrevistar. De repente, só veio as informações para o Tucker Carlson de informantes. Porque tem informantes também. Que falou pra ele, você está sendo monitorado. Seus e-mails, telefone e etc. Cuidado, né? Cuidado. Porque você está sendo completamente monitorado. Essas são as democracias, gente. Né? Que é bater no peito e falar, nós somos melhores que a China, que a Rússia. Está igual. Está igual. Olha no Brasil agora o que vai ter. No Brasil vai ter um grupo para monitorar quem falar contra a democracia. Quem forem, né? Aqueles que tiverem atitudes antidemocráticas. Mas na concepção daqueles que estão no poder. Então você já sabe o que vai acontecer. A história está aí para nos mostrar qual é o destino disso. Aonde essa história vai chegar. Porque a própria Bíblia nos diz que nada é novo debaixo do céu. As coisas se repetem. E nós sabemos também o que depois acontece. Então é um loop que a gente vive nesse mundo. E a gente sabe como as coisas vão acontecendo. São ciclos, né? Ciclos. Então hoje, esse sistema imundo está aí dando as cartas, perseguindo. E é em várias nações, tá gente? Só que uma hora a coisa vai mudar. Você pode ter certeza disso, gente? Uma hora muda. A ficha muda. O jogo muda. E aí, os que hoje estão achando que são semideuses, amanhã lamentarão. Lá na frente, né? Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os que fizeram coisas aí terríveis nos últimos anos, etc. Gente, tudo tem sua hora. Você pode ter certeza disso. E chega mais cedo do que nunca. E principalmente, principalmente, naquele grande dia. Porque nós que temos fé sabemos que lá do final ninguém escapará. E do julgamento final. Não vai ter habeas corpus que vai livrar essa cambada. Vou aproveitar esse momento e falar aqui pra vocês, né? Eu ouvi até uma frase esses dias. Eu não lembro qual foi o pastor, porque eu falei a verdade, né? Muitas pessoas estão esperando o cordeiro, né? Mas o cordeiro já veio. Agora é o leão. É. Agora é o leão. E quando você lê Isaías, quando fala do dia do Senhor, fala que é um dia terrível. É um dia de ira. Por quê? Porque aquele que tem sede de justiça, será saciado. Porque a justiça verdadeira será feita. Tá certo, gente? Então, se apegue também, principalmente, é nesse dia. Até lá temos muitas coisas pra passar. Mas muitos ainda experimentarão também a justiça humana. Porque a coisa vai mudar. Então, nós vamos ficar de olho acompanhando. Se sair realmente essa entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin, nós vamos comentar. E, segundo o que estão dizendo, Tucker já estaria lá na Rússia. Desembarcou em Moscou. Vamos ver aí o que vai acontecer. Da última vez é isso que aconteceu, que tá na tela aí pra vocês. Começaram a espionar ele, vasver, verificar e tal. E agora ele foi de surpresa pra lá. Agora, passando de tema, o Bukele, ele foi eleito presidente de El Salvador. El Salvador é o novo Estados Unidos, dentro das suas proporções. Como assim, Renato? O novo Estados Unidos tá ficando louco? O que você tá falando? Deixa eu colocar aqui do lado pra vocês verem. Por que eu tô dizendo isso, gente? Como que a gente conheceu os Estados Unidos antes? É um país seguro, né? Nossa, é da segurança total. A justiça funciona. Tudo era do melhor, não é? Hoje, o que que tá acontecendo com os Estados Unidos? Com essas culturas, né? Essas agendas, cultura woke, essas agendas destrutivas que estão sendo colocadas. Imigração ilegal entrando no meio dessa gente, entrando também um monte de criminoso. A criminalidade explodiu nos Estados Unidos. Cada coisa aconteceu, não tem mais segurança como era antes. El Salvador vem dando exemplo para o mundo do que fazer. E isso tem incomodado. Por quê? Porque as pessoas olham pra El Salvador e falam Caramba, dá pra fazer. Por que que não fazem aqui? Bom, ele tem a resposta do por que não fazem aqui. Leia a legenda. Se você perdeu o time da legenda aí, pausa, olha de novo. Preste atenção aqui no que ele diz que é muito importante e foi um recado até mesmo para o Brasil. Você vai dar risada agora. Deixa eu enquadrar aqui, ó, essa parte pra você ver, ó. Preste atenção. Sim, eu conversado um par de vezes com o presidente Lula, mas nunca me ha mencionado o tema de segurança. Eu imagino que ele terá sua forma de aproximação, de abordagem que ele quer fazer à situação. Nunca hemos conversado sobre esse tema. Eu acho que El Salvador, o que lhe mostra o mundo, é que todos os problemas têm solução quando há voluntária política. Eu acho que o que El Salvador está fazendo provavelmente terá muitas diferenças com o que precisa fazer o Brasil. Mas o que muitos governos lhe molesta é que El Salvador demuestra que tudo se pode fazer com voluntade. E que quando um país não resolve seu problema, sobretudo de delincência, é porque não há voluntade de resolverlo. E, em alguns casos, porque são socios dos delincuentes. E, então, obviamente, não vão atacar seus socios. Atacar a delincência tem muitos custos. Mas o primeiro, para um socio dos delincuentes, é que perde seu negócio. Tem que ser alguém que não importa os delincuentes, que não importa a economia criminal, que esteja disposto a quebrar a economia criminal e a pôr os delincuentes na cárcel para que o possa solucionar. Então, a receta de El Salvador se pode aplicar copy-paste em outros países do mundo? Eu dudo. Mas o exemplo de El Salvador pode servir que um país tão pequeno, tão pobre como El Salvador, está solucionando seus problemas com voluntade política e apoio do povo? Sim. E por isso esse exemplo aplica em Brasil e em qualquer país do mundo. Olha, olha, que lapada. Que lapada. Esse cara, vou te falar, hein. Primeiro, primeiro é aquele negócio que a gente diz, né? O cabra é macho. Enfrentou o crime organizado, prendeu geral, sem dó, prendeu geral, bandidos, tá? Colocou tudo. Então, essa foi a receita dele ali, ó. Fim da corrupção, vontade política para resolver o problema da criminalidade. El Salvador tinha uma das taxas de criminalidade maiores do mundo. Hoje é uma das menores, gente. Hoje você pode andar tranquilo nas ruas de El Salvador que você não vai ser incomodado. Tinha uma das maiores taxas de homicídio do mundo. Hoje é uma das menores. Dá uma pesquisada. Tudo que esse cara fez em poucos anos. É por isso que ele foi reeleito. Sabe o que a imprensa brasileira está falando? Ele está tentando contra a democracia. Aquele mesmo papo. Está tentando contra a democracia. Veja, né? Aí teve um... Teve até uma repórter brasileira que estava lá que fez uma pergunta nesse sentido. Tipo, também. Teve uma outra repórter que falou para ele tipo, olha, você fazendo isso, tal, né? É uma ditadura, está tentando contra a democracia. Ele foi e deu o recado para ela assim, ó. É, tipo assim, o resumo que ele falou. É, e você está para perder aí com essa, né? Tipo, sua atitude. A sua audiência e o seu dinheiro vindo de Jorge Soros, né? Porque o Soros implanta o dinheiro dele nas ONGs no país para tentar o quê? Tomar o poder dessa forma, né? Política. Colocar as suas marionetes lá. E onde ele coloca o dinheiro dele? Começa colocando o quê? Nessas ONGs, jornalistas, né? E assim vai. E ele está com o seu dinheiro no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse é um dos motivos que o Brasil está desse jeito. Jorge Soros. Esse é um dos nomes que você nunca deve esquecer, tá? Alex Soros, seu filho que já vai herdando e continuando com isso, né? Nas nações. Inclusive faz isso nos Estados Unidos, faz isso em várias nações. Então ele é um dos chefões do Partido das Sombras, que vai tomando partidos pelo mundo, injetando seu dinheiro, injetando seu dinheiro em tudo quanto é lugar, jornalismo, tal, 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 para poder seguir a agenda que ele quer, que ele acha que tem que aplicar no mundo, tá certo? Então, tem rosto, tem nome. É as pessoas saberem contra quem é a luta, tá? Então, você vê que quando aparece um homem assim, aí qual é a narrativa? Mas você está tentando contra a democracia. É sempre o mesmo papo. Você se levanta contra o crime em todas as espécies? Você está tentando contra a democracia, né? Então, democracia, para estes, é só quando existe o quê? Você sabe o quê, né? Esse poder obscuro governando a nação. E ele deu um recado aqui, né? Se tem vontade política, e foi para o Brasil, para resolver o problema da criminalidade, se resolve. Qualquer problema se resolve. E essa é verdade, gente. Quando não tem vontade. E ele fala, quando não tem vontade, e ainda mais é parceiro do crime, é lógico que não vai. Por quê? Ainda mais vai perder a fonte de renda, né? Então, ele deu uma cutucada aí em vários políticos do mundo inteiro, tá certo? Então, recado dado. Está reeleito e vai continuar levando El Salvador, né? Aí, avante. Pergunta lá para o povo de El Salvador se eles querem trocar. Votaram e reelegeram o cara. Né? Reelegeram. Mais de 85% dos votos. Que coisa, né? Que coisa. E sem maracutaia. Aí que está. Pois é. Então, vai dando exemplo e dando recado, né? Foi um tapa na cara de muitos aí. Então, o mundo começa a olhar, os povos do mundo, começam a olhar com carinho para El Salvador e saber. Mas que receita que esse cara fez lá? Falo para você. Pesquise sobre El Salvador e o que esse cara tem feito. É um exemplo para o mundo. Tá certo? O que dizerem de atentar. Disserem. Ah, estão atentando contra a democracia. É uma ditadura. Ó. Isso aí é papo daqueles que querem colocar um esquerdista no poder. Essa é a verdade. E que aí, que o país desande, né? Do jeito que a gente conhece. Com a criminalidade, né? O roubo de celular. O desencarceramento. Essa é a política. Então, veja. Olha o Brasil como é que está a criminalidade. E ainda a gente vê autoridades falando que não. A gente tem que rever isso aí, ó. Porque, né? Pequenos crimes. Não precisa prender. É ou não é? Não estão dizendo? E aí, o que acontece com o país? Esse caos que está aí. Onde mais um, por exemplo, policial da Rota foi morto. Neste fim de semana, né? Aconteceu. Vai lá ver em El Salvador se está acontecendo isso. Então, qual que é a receita? É soltar ou é prender? Eu acho que você sabe a resposta. Grande abraço. Fiquem com Deus. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. E eu peço a vocês aí. Que, ó. Dia 17 de fevereiro está chegando. Vai ter, então, ali o dia da rifa. Cinco mil reais no Pix. Então, aproveita. Você tem chance de ganhar. Quanto que é, Renato? O número? Dez centavos, gente. Com a cota mínima de 30 números. 30 chances que vai dar três reais. Mas, lembrando. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí